Fala pessoal, tudo bem? Quer aprender raciocínio lógico, mas não sabe por onde começar? Então, esse vídeo é para você. Sejam bem-vindos a mais uma estreia aqui no nosso canal. Para quem não me conhece, sou o professor Marcão e junto com o professor Renato Oliveira, através do método MPP, ajudamos nossos alunos a transformar sonhos em realidade. Nesse vídeo de hoje, energia lá em cima, lindão. RLM para concursos. Descubra por que você não aprende. Repete aí na sua casa. Para cima deles e não deixe o inimigo agir. Juntos conseguiremos essa vaga. Eu tenho certeza disso. Pessoal, antes de começarmos aí a nossa aula, baixe o material da aula e inscreva-se em nosso canal. E ative, pessoal, não pode esquecer disso, né? E ative as notificações, o famoso sininho. Sempre que rolar uma publicação aqui no canal, vai chegar o vídeo para você. Legal? Então não esqueça de ativar aí as notificações. Legal? E agora, pessoal, vamos a mais um depoimento de um membro da família MPP. É a prova real. É o nosso combustível. É o que mostra realmente, resumindo tudo, o que mostra de fato que estamos no caminho certo. Estamos transformando de uma forma muito positiva a vida das pessoas. E isso realmente, pessoal, não tem preço. Esse, de fato, é o nosso combustível. Vamos lá, pessoal. Olha que bacana. Olha o depoimento do Cláudio. Olha que depoimento legal. Vamos lá. Olá. Gostaria de deixar aqui relatado que adquiri o módulo completo de raciocínio lógico há um ano e venho tendo resultados surpreendentes e algumas aprovações desde então. O pesadelo tem se tornado um bom quando algumas trovoadas desde então. Obrigado pelo empenho. Então, pessoal, não tem essa. Se você se dedicar... Olha aí o Cláudio se você se dedicar. Se você entender que estudar é um processo onde temos que cumprir as etapas, não encarar a derrota, não encarar a derrota como uma coisa ruim e sim como mais uma etapa do sucesso, os alunos não entendem isso, que as derrotas, o fracasso, ele não é o oposto do sucesso. O fracasso e a derrota é mais uma etapa do sucesso. É aquela história, né? Aprendemos bastante. O sábio, né? Ele aprende, de fato, com os erros. Então, você vai seguir esse caminho. Vamos juntos. Compramos essa briga com você. E é o que eu sempre falo nas lives, né? Para os nossos alunos. O sofrimento, né? Estudar é difícil, né? Realmente a gente sofre, é tédio, né? Enfim, o sofrimento, pessoal, com os estudos, ele é passageiro. E o cargo, ele é permanente. Uma hora vai acabar, vai chegar o dia da tua prova. E se você seguir o método, né? Tudo que nós ensinamos lá no nosso módulo completo, você vai ser aprovado. Resumindo, o sofrimento é passageiro e o cargo é permanente. Legal? Agora, pessoal, sem mais delongas, vou fazer aqui a transição. Simbora para o nosso alunão. Caneta e papel na mão. Tá aqui, ó. As nossas redes sociais. Troca o like, se siga e volta. Vai lá no meu Instagram. Tá aqui, ó. Vamos lá. Simbora. Tá aqui, ó. Arroba, marcando e pipê. A gente bate o papinho. E agora, pessoal, é de verdade. Caneta e papel na mão. E vamos juntos nessa. Beleza? Vamos lá, pessoal. Vou pegar aqui o marca-texto e vamos lá. Das frases a seguir, a única que representa uma proposição lógica é... Então, pessoal, a pergunta que eu sempre faço para os alunos. Deixa eu até aparecer aqui no cantinho. Será que toda frase pode ser considerada uma proposição lógica? Será que o mundo é tão bonito assim? Pô, Marco, eu acho que não. Verdade. Então, nem toda frase pode ser considerada uma proposição lógica. Aí eu vou colocar aqui, pessoal, algumas situações que não representam, em hipótese alguma, uma proposição lógica. Então, caneta e papel na mão e anota tudinho que eu vou colocar aqui agora para vocês. Beleza? Vamos lá. Tranquilão na nave. Eu vou colocar aqui para vocês. Então, nem toda frase é uma proposição. Então, nem toda frase é uma proposição. Eu vou colocar aqui os casos. Não é uma proposição. Frases interrogativas e exclamativas. Verbos. Verbos no imperativo. Verbos no imperativo. Declarações sem verbos. Declarações sem verbos. E, por fim, sentenças abertas. Legal? Então, essas frases não são consideradas proposições lógicas. Então, olhando aqui, agora ficou fácil. Vamos analisar a letra A. Ronaldo, venha até aqui, por favor. O verbo está no imperativo. Então, se o verbo está imperativo, pela regrinha, não é proposição lógica. Que tarde, que tarde, agradável, isso é uma proposição lógica? Não. Por que não é uma proposição lógica? Porque é uma frase exclamativa. Sim, é uma proposição lógica? Não. Por que não é uma proposição lógica? Porque não tem verbo. Aí você vai anotando aí o motivo. Tá legal? A letra D. Vamos lá. Maria preparou os documentos. Opa! Tem verbo. E é uma declaração que ela pode ser julgada como verdadeira ou falsa. Então, com certeza, a letra D é uma proposição. Sim, ela é uma proposição. Então, o gabarito é a letra D de dado. Vamos analisar a letra E. Por que a letra E está fora? Vamos lá. Onde estão os documentos? É uma frase interrogativa. E frases interrogativas não podem ser consideradas proposições lógicas. Então, a única que tem valor de julgamento é a letra D. Qual é a definição clássica de proposição, pessoal? É toda frase que tem valor, que possa ter valor de julgamento. Que possa ser julgada como verdadeira ou falsa. E a única que se encaixa nisso é a letra D de dado. Tá legal? É toda declaração afirmativa ou negativa de sentido completo. A qual podemos atribuir apenas um valor lógico. Ou verdadeiro ou falso. Só que essa regrinha aqui é importante. Não é proposição. Quais as frases que não são proposições lógicas? Legal? Isso é importante você anotar aí no seu caderninho, nas suas anotações. Legal? Então, passamos agora para a próxima questão. Vamos lá. Próxima questão, pessoal. É um assunto da lógica que cai bastante em concurso. É a lógica de argumentação. Olha aí. Ele te dá uma sequência de afirmações. E no final ele pede a conclusão. Então, a partir dessas informações, pode-se concluir corretamente que... Então, pessoal, qual é a receitinha de bolo aqui? Tem uma regrinha. Vamos considerar que todas as afirmações, todas as informações, elas são verdadeiras. Beleza? Todas as informações, elas são verdadeiras. Tem um cara fazendo uma obra aqui. Meu Deus do céu. Inimigo, imagina. Mas vamos lá. Vamos lá. Vamos que vamos. Maria não descansa. Isso é verdadeiro. Aí eu vou associando. Maria descansa. Falso. Pessoal, qual é o operador lógico que está aqui? É o C, então. Molezinha. Repete aí na sua casa. Eu vou até aparecer aqui. Vamos lá. C, então. Repete na sua casa. Falso só vai para trás. E verdadeiro só vai para frente. Como é que vai funcionar isso na condicional? Se a segunda for falsa, você vai lembrar. O falso só vai para trás. Então, a primeira também tem que ser falsa. Ah, Marcão. Então, se a primeira for verdadeira, verdadeiro só vai para frente. Então, a segunda tem que ser verdadeira. É exatamente isso. Falso só vai para trás. E verdadeiro só vai para frente. Legal? Aí, vamos lá. Vamos finalizar aqui a questão. Ó. Falso só vai para trás. Então, se a segunda é falsa, a primeira tem que ser falsa. Falso só vai para trás. Aí eu vou remando aqui. Manuel não chega correndo. Isso é falso. Manuel chega correndo verdadeiro. Opa, o que diz o macetezinho? Para dar verdade, no argumento, verdadeiro só vai para frente. Então, se a primeira é verdadeira, a segunda tem que ser verdadeira. Aí você ganha tempo na prova. Júlia não grita. Isso é verdadeiro. Júlia grita. É falso. Só que agora, é o ou ou que está na parada. No ou ou, na disjunção exclusiva, para dar verdade, os valores são diferentes. Tem que ser diferentes. Então, se a segunda é falsa, para ser diferente, a primeira tem que ser verdadeira. Tá aí. Fiz a análise do meu argumento. Agora, eu vou encontrar a conclusão. Vamos lá. Letra A. Manuel chega correndo. Aí eu vou olhar aqui no argumento. Isso é verdadeiro. Está aqui. Isso é verdadeiro. Manuel chega correndo. E... Júlia grita. Isso é falso. Júlia grita. É falso. No E, se 1 é falso, já garante que o resultado é falso. Porque só dá verdadeiro se tudo for verdadeiro. Tudo lindo? Sim, bora aí para a próxima questão. Maria descansa. Maria descansa. Está aqui. É falso. O resultado é uma consequência do argumento. Letra C. Carlos não fica nervoso. Carlos fica nervoso. É verdadeiro. É verdadeiro. Carlos não fica nervoso. É falso. No E. Se 1 é falso, já garante que o resultado é falso. Nem troca ideia. A letra D. Carlos fica nervoso. Isso é verdadeiro. Então, o nosso gabarito, com certeza, é a letra D de Deus. Agora, vamos analisar a letra E. A letra E é o C, então. Vamos lá. Manuel não fica nervoso. Eu vou olhar aqui. Manuel não fica nervoso. O argumento extrapolou o argumento. Não tem essa informação no argumento. É isso? Então, isso aqui é duvidoso. Não tem como eu saber se é verdadeiro ou falso. Marina grita. Marina grita. Também não tem como saber essa informação. Extrapolou. A palavra gritar está associada à Júlia. Então, pessoal, esse resultado aqui é duvidoso. Não tem como saber. Então, ratificando, a resposta é a letra D de dado. Perfeito? Vamos lá. Simbora para a próxima questãozinha. É o inimigo tentando agir aqui, mas vamos lá. A negação da afirmação condicional é... Então, qual é a jogada aqui, pessoal? Vamos lá. Ele quer a negação de C, então. Não é isso? O que diz a regrinha para negar o C, então, pessoal? A neguinha... A regrinha para negar o C, então, é o mané. É o mané. Mantém a primeira. Nega a segunda. Agora, como é que a gente vai aplicar isso na questão? Vamos lá. Primeiro passo. É trocar o C, então, pelo E. É o mané. Mantém... Esqueci de colocar aqui. Mantém a primeira e nega a segunda. Tá? Então, vai haver uma troca aí do C, então, pelo E. Troca o C, então, pelo E. E aplica a regrinha. Mantém a primeira e nega a segunda. É só aplicar. Mantém a primeira. Então, vai ficar... Carlos não foi bem no exame. E nega a segunda. Vai ficar em casa. Negando. Não vai ficar em casa. Então, lendo agora a negação. Carlos não foi bem no exame. E não vai ficar em casa. Olhando aí, pessoal, as opções, qual é o gabarito aí correto? É a letra D, né? D de dado. Olha aí. Carlos não foi bem no exame. E não vai ficar em casa. Legal? Mais uma letra D aí pra conta. É uma regrinha que você tem que memorizar. Simbora. Embora o choro. E vamos que vamos. Rumo à aprovação. Legal? Tá dando pra ficar aqui no cantinho. Então, simbora. Deixa até ver se cortou a questão anterior. Na hora que eu fiz a análise aqui da questão anterior. Não, não cortou não. Ficou de boa. Pra cima deles. Tá tudo lindo? Coloca aí no bate-papo pra mim. Coloca aí, pessoal. Tá tudo lindo? Essa daqui dá pra ficar também no cantinho. Vou ficar aqui no cantinho pra gente resolver a próxima. Vamos lá. Uma afirmação logicamente equivalente. A afirmação... Cuidado. Pra você não confundir a negação com a equivalência. A equivalência do ou, pessoal, é o Neymar. É a regrinha do Neymar. Como é que vai funcionar aqui a regrinha do Neymar? Equivalência do ou... É o Neymar. É o Neymar. Nega a primeira... Mantém a segunda. Nega a primeira. Mantém a segunda. Mas aí, pessoal, vamos trocar o ou pelo centão. Primeiro passo, agora, é trocar o ou pelo centão. Primeiro passo, pra regra da equivalência do ou. É trocar o ou pelo centão. Feita essa troca, você vai botar o Neymar pra jogar. Ó. Vai negar a primeira. E vai manter a segunda. Negando a primeira. Não quero comer agora. Negar é inverter. Vai ficar quero comer agora. Mantém a segunda. Então, vai manter a frase. Vou tomar banho. Então, lendo agora a frase equivalente. Como é que vai ficar ali? Se quero comer agora, então vou tomar banho. Aonde tem essa frase equivalente? Encontramos essa frase equivalente aqui na letra D. Na letra B, né? Perdão. Na letra B de bola. Se quero comer agora, então vou tomar banho. Cuidado, pessoal. Eu até brinco nessa questão de equivalência. Equivalência do ou. É o Neymar voltando. Por quê? É só você seguir uma lógica, né? O ou vira o centão. Perdão. O centão vira o ou. E o ou, consequentemente, vira o centão. Mas como é que o ou vai virar o centão? Repetindo a regrinha. Anota aí. Você vai trocar o ou pelo centão. E vai botar o Neymar para jogar. O que é botar o Neymar para jogar? Você vai negar a primeira parte. E vai negar. E vai manter, perdão. A segunda. Nega a primeira parte. Mantém a segunda. Legal? Ficou isso aí bem claro para vocês? Agora vamos lá, pessoal. Próxima questãozinha que não poderia faltar aqui no nosso aulão de raciocínio lógico para concursos. Olha que questão bacana, pessoal. Questãozinha de ciclos. Observe a sequência a seguir e assinale a opção correta a respeito do termo alfanumérico que ocupa a milésima posição. Então, pessoal, aqui é um ciclo. Ó. Idecam 2009. Idecam 2009. Idecam 2009. Então, o primeiro passo é a gente enumerar o ciclo. Ó. Vai ver o tamanho dele. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Então, pessoal, esse ciclo, né? Ele vai de dez em dez. Esse é o tamanho dele. Mas aí, qual é o pizu, pessoal? Para a gente matar essa questão. O último cara, você vai colocar o zero. Ó. Não é tamanho dez? Então, o último cara, que é o nove, ele seria o décimo termo, não é isso? Então, o que eu vou fazer aqui com ele? Eu vou apagar e vou colocar o zero. Sempre. O último termo do meu ciclo, você vai colocar sempre o zero. Por quê, pessoal? Qual é a jogada aqui? Você vai entender agora. Ele quer a milésima posição. Então, eu vou pegar o mil e vou dividir por dez, não é isso? Só que na divisão por dez, o maior resto possível é nove. Não existe resto dez. Tá legal? Então, o último cara, você vai trocar. Você vai tirar o dez e vai colocar o zero. Em outras palavras, se o resto for zero, se o resto for zero, né, significa que é o último termo, que é o que acontece aqui. Mil dividido por dez vai dar cem. E resto o quê? Zero. Sempre que o resto for zero, é o último termo. Essa é a ideia. Sempre que o resto for zero, é o último termo. Ah, Marcos, se o resto fosse um? Se o resto fosse um, seria a letra I. Se o resto fosse D, seria o dois. Perdão, se o resto fosse dois, seria o D. Se o resto fosse três, seria o E. E assim sucessivamente. A ideia aqui, pessoal, pelo método do MPP, é o seguinte. O resto, ele vai te dar sempre o quê? A resposta. O resto vai te dar a resposta. Como o resto for zero, qual é o número que está associado ao zero? É o nove. Então, nove é a resposta. Nove é o milésimo termo dessa minha sequência. E nove, sabemos que ele é um número o quê, pessoal? Ímpar. Então, gabarito, letra, B de bola. E essa foi a nossa última questãozinha. Ah, Marcão. Sabadou, né? Sextou, sabadou. Então, pessoal, é isso aí. Comemore. Se você chegou até aqui, ou é porque você está comprometido, pô, sábado você poderia estar aí tomando um gelo, saindo. Não, você está concentrado, você está focado, você tem um objetivo. E para você potencializar os seus estudos, eu tenho um curso teórico aqui que eu tenho certeza que vai mudar a história da sua vida com raciocínio lógico. Eu sempre falo, quer aprimorar, quer aprender todos esses macetes, quer ganhar tempo na prova, está aqui. Nosso módulo completo de raciocínio lógico para concursos. Esse módulo, pessoal, ele está com três bônus, três, três bônus sensacionais que com certeza vão deixá-los aí de cara para o gol. Marcão, quero comprar, como é que funciona? Tem alguma aula demonstrativa? Temos sim, pessoal. Na descrição do vídeo colocamos o link do curso. É só você clicar no link do curso que você vai para a página. E lá você tem, na página do curso, você tem uma aula demonstrativa e todas as informações sobre o curso. Falamos dos três bônus, falamos do que nós oferecemos, enfim. Damos uma explicação bem sucinta do que é o nosso módulo completo de raciocínio lógico. Claro, colocamos também outros depoimentos para você entender como o método MPP, como matemática para passar impacta na vida das pessoas. E com você não vai ser diferente. Toma uma atitude, tenha foco. Por quê, pessoal? Esse investimento vai mudar a história da sua vida. Você pode ser aprovado no concurso do NSS, que está para sair, Polícia Civil, Distrito Federal. Enfim, se no seu concurso cai raciocínio lógico, está aqui o módulo completo. E você pode fazer vários concursos com um único investimento. Legal? Então, está aqui na descrição do vídeo. É só você clicar. Qualquer dúvida que você tenha, entre em contato com a gente através das nossas redes sociais, mais Facebook e Instagram, ou através do nosso WhatsApp. Hoje em dia, tudo pelo WhatsApp também temos. Está aqui na descrição do vídeo. Legal? Espero você lá no curso. Dá uma olhadinha. Eu tenho certeza que você vai comprar esse curso, porque ele está sensacional. Agora, pessoal, vamos lá. Há mais uma mensagem aí para finalizarmos mais uma aula. Trabalhar sério com fé e dedicação pode fazer você vencer todos os obstáculos e conseguir o que quer. Então, pessoal, tenha foco, tenha disciplina, tenha determinação. Trabalhar sério com fé e dedicação pode fazer você vencer todos os obstáculos e conseguir o que você quer. Essa é a mensagem. Trabalhe sério. Trabalhe duro, porque o resultado ele vem, pessoal. O sofrimento é passageiro e o cargo é permanente. Matemática é o quê, pessoal? Para passar. Um forte abraço.